Falar do futuro do setor de eventos é falar também do futuro do novo profissional, da nova postura das empresas de eventos no mercado. Acredito que essa mudança toda que veio com essa pandemia, que virou o nosso setor de pernas para o ar, que fez a gente repensar todo o nosso negócio, o futuro desse setor está muito pautado numa empresa, num consultor, numa consultoria, numa estratégia. O papel do organizador hoje está mais voltado para ser um estrategista, para ser um orientador estratégico do seu cliente, do que um simples organizador. Não que seja simples organizar um evento, mas o nosso olhar passa por uma mudança radical. Ou seja, é o profissional de eventos que vai dar o tom. Essa é a minha percepção. Quando chegar um evento hoje na nossa mesa, pode ser que esse evento que o nosso cliente formatou não seja possível ser execuível. Por conta de tantas mudanças que aconteceram até aqui, por conta dessa revolução tecnológica. Então, o organizador passa a ter um papel fundamental no futuro do setor de eventos. Ele já era muito importante e ele passa a ter um papel mais estratégico. Esse é um ponto. Quanto ao tamanho dos eventos, ao formato dos eventos, eu acredito que o futuro dos eventos continua sendo híbrido. Não existe mais possibilidade de se investir no evento e esse evento não ser transmitido pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Eu acho que é um desperdício muito grande fazer um evento hoje só no formato presencial. Na minha ótica, o híbrido é sem volta. Não só para o nosso setor. Acho que o mundo agora é híbrido e o setor de eventos tem esse papel fundamental de tornar os seus eventos híbridos e cada vez mais com um propósito. O futuro dos eventos também passa por esse propósito. Para eu ir a um evento hoje, eu vou repensar, vou pensar e repensar duas vezes. Eu preciso ir nesse evento presencial? Então, o propósito do evento tem que estar muito claro. Isso é um ponto muito importante. O futuro dos eventos também passa pela comunicação, que é um ponto fundamental. A pandemia nos mostrou uma nova forma de nos comunicarmos. Na minha percepção, o evento que não tiver uma boa estratégia de comunicação, uma boa política de comunicação, ele tende a ter menos sucesso. Então, acho que esse é um ponto também que está relacionado com o futuro dos eventos. E um outro ponto muito importante também é que eu acredito, cada vez mais, que o evento tende a ser um caminho para realizar um sonho, uma estratégia de um cliente ou de um projeto. E o consultor, o organizador de evento, ele vem agir como um laser. Ele vai ser cada vez mais esse laser do seu cliente. Ele vai trazer esse caminho. Qual é o melhor caminho para eu executar esse projeto, essa proposta que o cliente demandou? Então, acho que esse também é um papel relevante que o organizador de eventos, que o consultor de eventos, que o estrategista de eventos passa a ter nesse momento. Eu queria cumprimentar a Prática Eventos por meio da Enid e de toda a equipe de profissionais que construiu essa empresa por um quarto de século, 25 anos. é um tempo extremamente importante para você ter uma empresa madura, consistente, muito firme e principalmente uma empresa que construiu uma relação de respeito com seus clientes, de relevância na sua cidade e um nome absolutamente invejável no setor de eventos em todo o país. Dito isso, eu entendo que os próximos 25 anos vão ser marcados por um desafio muito forte na conexão com desejos novos de clientes, com modalidades novas para concretizar eventos e com novos hábitos de consumo. Portanto, vão refletir nas decisões que todos vão tomar em relação a como traduzir desejos, vontades e sensações em eventos adequados, com conteúdos adequados, nos quais a cidade os abrace e nos quais você também possa fazer a construção de relações comerciais que sejam eficazes, que sejam efetivas e que gerem resultados. Nesse sentido, para a aviação, esse desafio é bastante grande, pois hoje nós estamos lutando bravamente para superar a crise da Covid, estamos vivendo uma nova onda e essa nova onda felizmente chega aqui quando estamos todos vacinados, então a gente diminui a gravidade, mas não diminui o alerta com as necessidades de prevenção e de precaução, estamos também enfrentando o desafio da explosão dos custos e dos preços, o querosene de aviação subiu 76% esse ano, tornando-se o item mais caro em todos os combustíveis, mais que gasolina, diesel, mais do que gás de cozinha. Um dado positivo na outra mão é que as concessões dos aeroportos criaram condições para um atendimento e um serviço muito melhor por parte de companhias aéreas, atendendo mais clientes e Fortaleza entra nessa onda na medida em que esse aeroporto está crescendo e se ampliando muito e tudo isso aponta para um futuro no qual nós entendemos que ainda em 22, 100% do mercado doméstico estará no ar de novo e o mercado internacional ainda vai demorar um bocadinho mais, a gente entende que o mercado internacional só volta de vez em 2023. tudo isso dito, o turismo, tanto de negócios e eventos como de lazer, tem uma tendência de crescimento, mas uma tendência muito marcada pela profunda compreensão que temos que ter todos os agentes envolvidos na concretização do turismo, do novo ambiente, dos novos desejos e como atender as demandas de todos esses consumidores. Portanto, eu entendo que a prática e eventos está absolutamente capacitada a enfrentar esse desafio, a construir esse novo momento, tem lideranças e tem profissionais que estão absolutamente à altura das demandas de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Um beijo no coração de todos, um especial reconhecimento à Enid por todo esse tempo de dedicação, por todo esse tempo de eventos, por todo esse tempo de relevância construído por todos vocês. Olá pessoal, é uma alegria imensa estar aqui no aniversário da Prática Eventos, desejando mais 25 e outros 25 anos de sucesso. Um abraço especial para a Enid, reconhecendo essa força criativa e de inspiração e entendendo que a gente tem um grande desafio pela frente. Foram dois anos muito difíceis para todos nós no turismo e especialmente no setor de eventos. Imaginávamos que começaríamos 2022 já a todo vapor e somos surpreendidos com mais esse teste de resiliência. Trabalhar com eventos e turismo é, sem dúvida, o maior teste de capacidade de reagir rápido. E a gente sabe que não só os profissionais da prática, mas todo mundo que está relacionado a eventos, a turismo, a hospitalidade, acabou desenvolvendo esta capacidade. 2022 é um ano muito desafiador porque, para além de tudo que a gente já acumulou nesses últimos dois anos, a gente tem o cenário eleitoral e uma potencial crise econômica afetando o poder de compra dos brasileiros. Então, de fato, a retomada das viagens se consolida, mas possivelmente com gastos médios um pouco menores. O que vai chamar bastante atenção é, especialmente, o interesse das pessoas em conciliar lazer e negócios na medida do possível. E, com isso, o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, tem diferenciais competitivos muito interessantes. As pessoas vão buscar viajar combinando o trabalho e levando a família, os amigos, para poder estender esse tempo e melhorar a sensação de qualidade ou de aproveitar melhor o tempo para compensar todo o tempo que a gente ficou dentro de casa. O turismo internacional ainda é cedo para pensar em volta, ou seja, recebermos turistas estrangeiros vai ter que ser adiado nos planos. A imagem do Brasil ainda está bastante manchada. E o brasileiro viajando para fora fica muito dependente da flutuação do nosso câmbio, nossa moeda bastante desvalorizada. Com tudo isso, o turismo doméstico e todas as alternativas que a gente tem de curta distância, de pensar em negócios com parceiros mais próximos, se fortalece e passa a ser a grande estratégia da sobrevivência, aí pelo menos, para os próximos três anos. Não há que se trabalhar com pessimismo, mas sim com a flexibilidade mental de redesenhar os negócios. Ninguém vai parar de viajar. A gente só em março de 2020 ficou com essa sensação de que as pessoas não viajariam mais e depois disso a gente se reorganizou e os negócios voltaram a encontrar as alternativas. Basta que a gente não se prenda a modelos arcaicos. Então, sempre buscar a inspiração que venha de outros setores, combinar o uso da tecnologia de ponta, implantar de fato a hibridização e ouvir bastante os clientes, ouvir os nossos turistas consumidores e entender o que é importante para eles, para que a gente possa sair rapidamente oferecendo alternativas importantes. Vejo no setor de eventos, principalmente, uma alternativa viável para diferentes destinos do Brasil e com capacidade de gerar empregos os mais diversos, atendendo inclusive às categorias menos qualificadas, o que nos ajuda também a redistribuir renda e a trazer um pouco mais de esperança para as diferentes comunidades. Com isso, desejo que a Prática siga com esses eventos maravilhosos e inspirando novos profissionais, atraindo novos talentos e levando o nosso turismo para frente. Parabéns e muito sucesso a todos! Eu queria cumprimentar a minha querida amiga, presidente, diretora da Prática Eventos, que agora, nesse ano de 2022, comemora, celebra, acho que isso é uma celebração, 25 anos de trabalho. Enid, meus parabéns pela empresária que você é, pela atitude de inovação que mantém sempre, a cada ano procurando renovar a sua empresa e levando isso, principalmente, para a sua equipe e todos os seus pares. Parabéns à Prática Eventos. Eu queria só lembrar para você que nós estamos juntos desde estes seus 25 anos, quando nós ocupávamos, estávamos ocupando uma posição de colaboração com o Turismo do Estado, como secretária de Turismo, e você nos deu a honra de organizar um evento internacional em parceria com Portugal e o Turismo Rural do Ceará. Então, no seu nome, eu parabenizo a sua equipe, seus colaboradores, seus fornecedores, parceiros, patrocinadores, que têm acreditado em você e peço que continue a acreditar, porque valeu a pena. para a sua equipe. Nesse sentido, eu queria falar também, a partir desse seu lado de inovação, da importância que é essa tendência e o futuro dos eventos e do turismo, do turismo e dos eventos. Nós entendemos que esse futuro pausa a partir de três palavras-chave. A primeira é a conexão, a segunda é a inclusão e a terceira é a criatividade. A conexão é que nós acreditamos que esse novo tempo de transição, nós andaremos e caminharemos sobre conexões das mais variadas maneiras. a conexão das políticas públicas, a conexão entre as instituições e entidades e a conexão entre os setores produtivos. em relação à conexão, ela é muito, ela se abre a partir desses três itens, ela se abre. Nós também gostaríamos de falar da questão que acreditamos na inclusão, a inclusão nas dimensões dos territórios, dos territórios interiores e das regiões interiores do Estado, da dimensão social, econômica, territorial e ambiental e cultural. Em relação ao criativo, passa tudo pela inovação da tecnologia. E aí meu foco, evidentemente, a partir do momento em que o nosso início foi com o turismo rural, o nosso foco agora é também para o turismo rural, trabalhando os territórios do interior do Ceará a partir de eventos como uma atividade do setor do turismo que é indutora de toda a cadeia de atividades econômicas do turismo. São 25 anos que começamos esse turismo rural que ficou lá para trás, mas com você, nesse ano que passou, nesses dois anos, nós já começamos e demos alguns passos fazendo eventos, ligando atividades econômicas, o turismo ao agronegócio, à logística, à energia, mas também ligando a outras instituições e entidades importantes para o turismo, como o SEBRAE, a Fé Comércio, o IFCE, o Banco do Nordeste, como também ligando a novos territórios e novas comunidades que foram excluídas até então. Eu fico por aqui nessa minha mensagem, mas contando com você a grande parceria da prática para adentrarmos o Ceará e fazermos um turismo não só de áreas urbanas e capital Fortaleza, mas de um Ceará inteiro onde as comunidades e as populações que guardam e localizam a essência da cultura do nosso Estado possam estar na oferta desse turismo do Ceará. Olá a todos, um privilégio ter a oportunidade de conversar com vocês e de falar para um grupo tão seleto, numa data tão especial, que é o aniversário da prática. Prática Eventos tem história no Brasil, tem história no Nordeste, tem história no Ceará, muito profunda. Parabéns, Ainid, a Glória e toda a equipe da prática que tem feito um trabalho brilhante. O nosso papo hoje vai ser um pouquinho sobre tendências. Quem sou eu para dar respostas à pergunta que me foi enviada sobre como é que será, como será a área de turismo e a área de eventos no futuro? Muito difícil. Mas são duas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês que surgiu no meio dessa pandemia. Uma delas que já vem sendo trabalhada há muitos e muitos anos, mas que foi muito forte, a afetação dela nas nossas áreas foi muito forte, foi a área de tecnologia. A área de tecnologia ela vem cada dia mais trazendo novidades para a gente. Antigamente a gente tinha lançamentos que falavam que ia acontecer, hoje acontece de um dia para o outro, hoje acontece uma coisa, amanhã outra. Então, enfim, a tecnologia está dentro do nosso negócio, está dentro da nossa vida há muitos anos e agora muito mais. As reuniões, eventos, turismo, isso tudo foi muito mexido com a questão da tecnologia. Em 2015, o presidente da Microsoft disse num evento em São Paulo que todos os negócios no futuro seriam na área de tecnologia. Eu me lembro que, mais ou menos em 1990 e alguma coisa, que quando surgiu efetivamente a oportunidade da gente ter um e-mail, a internet no Brasil, muita gente não acreditava na possibilidade das coisas serem baseadas na internet. Isso mudou. E a gente hoje, claramente, depende da internet, talvez para tudo ou para quase tudo. Os nossos negócios, segundo o nosso, o presidente da Microsoft, serão tecnológicos. Hoje, a grande bandeira dessa área não é só que o negócio é tecnológico. Estão dizendo que todas as empresas, e eu não estou falando de turismo nem de eventos, eu estou falando que todas as empresas serão de software. É isso mesmo, de software. Essa é a grande bandeira, a grande questão que tem sido levantada e conversada e falada desde do ano passado, anos anteriores, mas principalmente no meio da pandemia, isso ficou muito forte no nosso meio. Então, se você quer continuar desenvolvendo a sua empresa e crescer, você precisa trabalhar tecnologia. Não tem jeito de você ficar fora disso. Ah, você não sabe? Eu também tinha dificuldade, eu tenho dificuldade com tecnologia. Talvez pela minha geração, a sua pessoa também, enfim, eu não sei. Mas, precisa envolver, se envolver com tecnologia. A sua empresa precisa pensar em tecnologia. Você precisa trabalhar isso. Seja através de consultoria, através de contratar pessoas, mas você precisa entrar de cabeça na área de tecnologia. A segunda questão que eu queria colocar para vocês, que o meu tempo está terminando já, é o contraponto disso, que é a valorização do tempo e da vida, da experiência. As pessoas, nessa pandemia, não só buscaram mudar o seu aspecto da área de tecnologia, mas mudaram o seu conceito sobre a vida, de como elas vivem, o tempo, valorizar mais o tempo, a oportunidade. E o que isso tem a ver com a gente de turismo e de eventos? Tem tudo. Tem uma grande oportunidade de você fazer diferença, porque as pessoas estão abertas a isso. Para organizar um evento, organizar uma viagem, as pessoas querem interagir nesse processo. Elas não querem só comprar um ticket de uma viagem. Elas querem planejar isso, elas querem organizar isso, elas querem participar disso. Isso tudo mudou. Valores foram sendo mexidos em nós. E uma das grandes coisas que tem acontecido é que as pessoas querem memoriais. Elas querem coisas que fiquem, que dão prazer, que são desenvolvidas em conjunto, que elas participam dos processos. Isso é uma grande sacada para você que faz eventos, envolva as pessoas nos eventos, envolva as pessoas nas suas viagens, envolva as pessoas desde o início. Elas querem isso, querem comprar isso, pagam por isso e precisam disso. Então, duas dicas hoje, rápidas, que eu não tenho muito tempo, é tecnologia, experiência, vida. Até logo, um abraço.